Desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais Reúne a sua família e conversa, dialogue, veja quais são os valores Acalmem, acalmem, passe a palma e vamos juntos Porque juntos a gente vai sair dessa Tudo modificado, tudo transformado, SOS Deus, Pai, vem nos salvar, Jeová, vem nos ajudar Ou já vem nos salvar, Criador, vem nos ajudar Humanidade não está aguentada, se não pertence a Tua mão, este mambo vai nos ajudar O alarme soou, alerta mundial, humanidade em prevenção geral Pânico global em menos de 24 horas, milhares de planos por água abaixo O mundo está assustado, desorientado, frustrado, bastante angustiado Mas enfim, há dias assim, haja fé, não é o fim Eu acredito que sim, espero que tu também Levantes a cabeça, siga em frente e vá além Pois é nessa hora que dá pra perceber que o que mais importa nessa vida Não são casas, carros, praças ou dados Mas sim, a sagrada vida, que nos permite sonhar, idealizar, projetar Prosperar, por isso não podemos parar de lutar E quando nos faltar forças, vamos entregar Tudo na mão do Criador, o nosso Senhor, nosso escudo protetor O verdadeiro transmissor de amor Deus, Pai, vem nos salvar Jeová, vem nos ajudar Humanidade não está a aguentar Se não meteres a tua mão, este mambo vai desmoronar Ou já, vem nos salvar Criador, vem nos ajudar Humanidade não está a aguentar Se não meteres a tua mão, este mambo vai desmoronar Reconheço que estamos muito longe de ti Longe de nós, cada vez mais próximos do mundo Distantes da família por conta de um surto Que vai seifando vidas em cada minuto O Pai, vem nos salvar Humanidade sem ti não vai aguentar, vai desabar Perdoe nossas falhas, nossos pecados Somos falhos, por isso te imploramos Por favor, Senhor, salve-nos mais uma vez com o seu amor Misericórdia é tudo o que te pedimos nessa hora da aflição Porque por mais que a gente faça Se não operares, nosso esforço será em vão Estamos privados da vida social Econômica, financeira, até mesmo espiritual Pai grande normaliza a nossa situação Sou o Senhor, pode voltar nos dar paz, saúde e pão Sou tu meu criador, meu escudo, protetor, o verdadeiro amor Deus, Pai, vem nos salvar Jeová, vem nos ajudar Humanidade não está a aguentar Se não meteres a tua mão, este mambo vai desmoronar Se não meteres a tua mão, este mambo vai desmoronar Deixam atende Todo cuidado é pouco Reflitam comigo Sejas branco ou preto Índio ou mulato Somos uma só raza Abaixe o racismo, o tribalismo, o nepotismo Existos E viva a raça humana Somos uma Amor 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 Obrigado.